Os longos apliques, alongamentos, fazem parte do visual das cantoras Mayara e Maraíza. Mas as mudanças constantes de penteados, muitos deles puxando os fios, acabaram contribuindo para um início de alopecia androgênica, a calvície feminina. A situação, inicialmente, foi divulgada por Maraíza e há pouco tempo por Mayara. Estou de topper e estou de mega, mas aqui de vários cabelos, tem um cabelinho aqui. Nascendo, né? Novos cabelos. Estou fazendo um tratamento, a gente está cuidando porque é importante também. Você que usa, faz um procedimento, a gente que trabalha, toda hora está fazendo um penteado, a gente depende de sempre estar cuidando do cabelo. O médico que cuida da cantora explica qual tratamento foi adotado. A alopecia androgenética ou a calvície, seja feminina ou masculina, lembrando que é muito mais comum nos homens a calvície, cerca de 60, até 70% dos homens tem um grau de calvície, seja pequena ou grande, e 20 a 30% das mulheres também podem o ter. No caso da Mayara, ela tem uma calvície feminina já avançada, então a gente optou pelo quê? Primeiro fazer um tratamento clínico, onde associamos medicações orais, medicações tópicas, laser e medicações injetáveis. Para quê? Fortalecer os cabelos e as raízes, e sim, provavelmente, para um futuro transplante capilar. A alopecia já está em evidência relacionada aos famosos, desde que a esposa de Will Smith, Jada Smith, que acompanhava o marido na entrega do Oscar, foi vítima de uma piada ofensiva do comediante Chris Rock por ela não ter cabelos. Ele acabou levando um tapa do ator. A queda dos fios também foi relatada por Ariana Grande. O cabelo bem preso, com penteado estilo rabo de cavalo, teria potencializado a perda. Débora Seco compartilhou ser vítima do mesmo problema, resultado de apliques e muitas mudanças, e até uma base teria feito a influenciadora Virginia Fonseca a ficar com falhas no couro cabeludo. Gretchen também mostrou o cabelo ralo, situação que, segundo ela, piorou depois de ter usado muita química e ter covid. 60 a 70% dos homens têm um grau de calvície, seja pequena ou grande. O estresse e fatores genéticos contribuem muito para o problema. Quem tem parentes calvos ou carecas precisa ficar com a atenção redobrada. Quando perceber uma queda significativa de fios ou eles ficando ralos, está na hora de procurar um dermatologista com urgência, com especialidade nessa área. Existem vários tipos de alopecia. Não é só a calvície que é alopecia endogenética. Nós temos alopecia areata, alopecia frontal fibrosante, que aí já são o quê? Doenças cicatriciais. Nesses casos, doenças cicatriciais, o transplante já não responde tão bem e o tratamento é mais difícil. Por isso que você precisa passar num médico dermatologista, especialista em tricologia, que vai fazer o exame e vai dar o diagnóstico correto, porque existem vários tipos de alopecia. No caso da Mayara, é alopecia endogenética. Calvície, que é a mais comum. Porém, existem outros tipos que só o médico consegue diagnosticar. O Bruno, ainda jovem, descobriu que herdou a alopecia do pai. Chegou ao grau 4 e vai até o 7. Começou o tratamento quando os fios estavam ralos. Você não vê muito o cabelo caindo assim, né? Você vê já quando está careca praticamente, né? E aí, quando chega nesse estágio assim, só o transplante para resolver, né? A solução foi um transplante. Agora está satisfeito. Excepcional, excelente, sem defeitos algum.